O projeto Transformação tem uma grande importância para as mulheres que já sofreram violência ou estão sofrendo uma situação de violência, porque permite com que essas mulheres consigam ter maior independência financeira, econômica e dessa forma romper com o ciclo da violência. Sem dúvida, é um projeto que veio para ficar. Legenda Adriana Zanotto